Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta, eu sou o autor do livro Descubra Como Se Tornar e Permanecer Milionário. Existem inúmeros livros que ensinam qual é a postura de milionário, como ele deve se comportar psicologicamente. Geralmente, descrevem técnicas mirabolantes com resultados espetaculares, que na maioria das vezes são impossíveis de alguém conseguir reproduzir. O projeto Livro dos Milionários tem por objetivo preencher a lacuna deixada por todos os livros de autoajuda, que são completamente teóricos e por isso não trazem informações relevantes para a construção de riqueza. E os livros técnicos utilizados por profissionais da área, que tem uma linguagem complicadíssima e cálculos que unem letras e números e quase ninguém consegue compreendê-los. Para se tornar milionário, só é preciso três passos. Primeiro, planejamento financeiro. Segundo, reserva de capital. Terceiro, saber onde investir. Com esses três passos, ser milionário é só questão de tempo. Procurei ser o mais prático possível, numa linguagem simples e direta, abordar temas reais, para que qualquer pessoa possa alcançar o seu primeiro milhão de reais. Por isso, temos um compromisso com todos os eleitores, talvez o único no Brasil. Se em dez meses, seguindo todos os passos do livro, tua situação financeira não melhorar, te devolveremos o dobro do dinheiro que foi investido no livro. Investidor vencedor, descubra como se tornar e permanecer milionário. Este livro mudará a tua vida.